Música Olá, hoje 16 de dezembro de 2016, com a chegada das férias escolares e também a proximidade do verão, muita gente aproveita para descansar na praia, né? De dezembro até março do ano que vem, o litoral de São Paulo recebe a Operação Verão 2016-2017, com reforço de policiais militares em 16 municípios do litoral sul e norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ainda realiza a Operação Praia Segura, que vai intensificar a prevenção de afogamentos a partir de atividades de busca e salvamento, resgate de embarcações em situações de risco, entre outras. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Artistas do movimento hip-hop recebem o prêmio Liberdade de Expressão pelo Incentivo à Cultura. Policiais do projeto Família Segura são homenageados aqui no Parlamento Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se reúne para discutir a receita e fixar as despesas do Estado para o ano que vem. Durante dois dias, depois de duas horas e vinte e seis minutos para a leitura do voto do relator e outras tantas horas para o voto da oposição em sucessivas reuniões, finalmente os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovaram o projeto de lei 750 de 2016, que orça a receita e fixa a despesa do governo para 2017. Como já era esperado, os governistas venceram por oito votos a dois. O relator, deputado João Caramês, do PSDB, comentou o resultado. O dinheiro diminuiu, encurtou, cobertor ficou mais curto ainda e várias demandas foram surgindo no decorrer do processo todo. E algumas delas foram atendidas, outras não. Mas nós procuramos ser o mais justo possível nesse relatório, o mais justo possível, procurando atender aquelas setores que realmente mais precisavam. E esse acordo veio premiar o trabalho exaustivo, não só da base aliada, mas sobretudo da oposição também, que cumpriu com dignidade o seu papel. Então esse acordo veio premiar o trabalho de todos nós. Agora vamos para o plenário. Terça-feira, com certeza, será discutido no plenário se é homologado o relatório que nós fizemos ou haverá alguma mudança através de alguma emenda aglutinativa. Os deputados da oposição apontaram em relatório à parte as demandas, que agora serão debatidas em plenário. Nós estamos criando uma obstrução, tivemos uma vitória, eles não terminaram a semana, só termina a semana que vem. Tivemos alguns avanços na comissão de finanças já, foram contemplados suplementos para pagar o reajuste dos residentes. Contemplamos uma verba suplementar para a contratação de novos defensores. Falta ainda uma verba para garantir reajuste dos servidores da defensoria, entre outras pautas. E também nós estamos obstruindo porque queremos derrubar vetos importantes, como o fim do uso da bala de borracha pela polícia militar em manifestações. Nós já aprovamos esse projeto, o governador vetou. Um projeto de participação que estabelece diretriz de participação social e conselhos no estado de São Paulo, que vai aumentar o controle social, está na nossa pauta. Tem um orçamento impositivo, ou seja, indicações de deputados, eles passam a ser lei e não o governador cumpre se quiser. Isso dá mais dignidade para a casa e rompe, ajuda a não ter essa relação fisiológica de parlamentar com o governo. Além do orçamento, os deputados ainda vão se debruçar sobre as contas do governador, que devem entrar em debate na comissão a partir da tarde de segunda-feira. O resumo da ópera é esse. Votamos na comissão, segunda-feira votamos as contas, terça-feira tudo pronto para plenário. Aí o tanto de discussão que terá em plenário depende da composição dos líderes. A ação da polícia militar em manifestações de movimentos sociais foi discutida aqui na Assembleia Legislativa. Ministério Público, Defensoria Pública, jornalistas, independentes, professores da Universidade de São Paulo e estudantes estiveram presente. A PM é uma herança da ditadura militar e desde sempre ela serve para a manutenção do poder hegemônico, do status quo. E hoje a gente veio aqui, nesse debate proposto pelo mandato do deputado João Paulo Rilo, para tentar desenvolver uma nova linha política, uma maneira de se aproximar da população e dar uma nova faceta para a PM. Uma polícia que ao invés de reprimir e atender a necessidades de pequenos grupos organizados que tomam e estão no poder há muitos anos, para que a PM possa de fato servir a população e contribuir para o projeto de segurança pública como um todo na sociedade. O deputado João Paulo Rilo, do PT, presidiu a mesa de debates que contou também com a deputada Marcia Lia, também do PT. Esse debate sobre a relação dos movimentos sociais com as forças repressivas, ele é de extrema importância. Ele tem que ser feito permanentemente. Por conta da situação grave que a gente vive no país, vive um momento de turbulência, em que as instituições estão em risco, as instituições democráticas estão em risco, torna-se urgente um debate mais profundo e um debate em que a Assembleia Legislativa tenha que ter um protagonismo. Ele é o poder mais popular que existe. Então, cabe à Assembleia convidar movimentos sociais, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, procuradores de justiça que tiveram presentes, para debater, estudiosos, pesquisadores da USP vieram, para debater de fato essa relação. Existe um abuso muito grande por parte da Polícia Militar e é necessário entendê-lo e discutir de uma maneira que não seja confrontando. Defensoria Pública e Ministério Público também debateram a postura dos policiais da Polícia Militar em situações de confronto com manifestantes. Não esperava um debate tão rico, um debate tão interessante, a despedir da qualidade dos participantes. Esse é um tema que é, de uma certa maneira, um tabu, é pouco discutido o tema dos limites das políticas de segurança, ou das perspectivas das políticas de segurança. E foi muito interessante. Espero que seja a primeira de muitas conversas que levem a algum avanço nesse assunto. As discussões ainda não terminaram. Segundo o parlamentar, o tema volta a ser pauta em 2017. Foi feita a primeira audiência nessa expectativa de ter um roteiro de atuação no próximo ano. Então, outras audiências acontecerão. Essa foi muito aberta, foi chuvas de ideias e impressões em que nós vamos agora estabelecer algumas mesas segmentadas e ações práticas. Uma delas é essa. Dialogar agora com o Procurador-Geral a possibilidade de instalação de promotorias específicas para tratar de segurança pública. E, obviamente, nesse bojo, os abusos, possíveis abusos à polícia militar. A audiência pública, conduzida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL, discute o desenvolvimento da profissão de bombeiro civil no estado de São Paulo. A profissão do bombeiro civil é regulamentada desde 2009 pela Lei Federal 11.901. O aprimoramento da legislação acontece por meio das normas técnicas, explica Jorge Alexandre, coordenador da Comissão de Estudos da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Nessa última revisão, a qual eu estou sob a responsabilidade de coordenador, nós colocamos todos os critérios para que ela seja uma norma que permita que o bombeiro profissional civil seja um profissional qualificado dentro do sistema de qualificação profissional nacional. Que, até então, nós não tínhamos isso na norma nem na legislação pertinente ao bombeiro civil. A outra novidade é que a norma passa a ter também alguns conceitos de qualidade para o trabalho do bombeiro. O que é referente aos equipamentos de proteção individual, aos procedimentos e às atribuições que o bombeiro deve executar de acordo com cada segmento do negócio. O bombeiro civil atua na proteção de pessoas e do patrimônio no envolvimento de incêndio e vazamentos. Além da inspeção e teste de equipamentos de segurança em locais privados, como shoppings, por exemplo. Mas também há demanda em órgãos públicos, explica Ivan Campos, presidente do Conselho Nacional de Bombeiros Civis. Por desconhecimento sobre a profissão civil, muitas pessoas entendiam que o bombeiro que eles viam na indústria, no shopping, ou mesmo em alguns municípios, eram todos da corporação militar. Então, por muito tempo, houve uma confusão da sociedade em que todo bombeiro que se via era bombeiro de corporação militar estadual. Então, uma das demandas do pessoal da profissão de bombeiro exercida por civis é que sejam reconhecidos e que se aconteça uma valorização desse profissional e um aumento do mercado de trabalho, tanto no setor privado quanto no setor público. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou da importância da normatização e da valorização da profissão do bombeiro civil. É muito importante que o Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, seja o palco aqui do grande debate. Nós estamos abrindo espaço para que eles possam aqui fazer uma organização, um movimento de valorização dessa importante profissão. Previsão do tempo para amanhã, sábado, em São Paulo. O tempo será nublado com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Temperatura deve chegar aos 26 graus. Campinas, sol entre nuvens pela manhã à tarde e à noite. Pode chover, a máxima prevista é de 30 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens, possibilidade de chuva. A máxima alcança 30 graus também. Sorocaba, amanhã será nublada à noite, presença de muitas nuvens. Pode chover, hein? A máxima é de 29 graus. O verão preto, dia com sol, com algumas nuvens. A temperatura deve marcar 32 graus. Prefeitos eleitos pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, se encontraram aqui no Parlamento Paulista. Você vai ver já já. Prefeitos eleitos pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, se encontraram aqui no Parlamento Paulista. Foi uma troca de experiências dos novos prefeitos que assumem agora em janeiro, com deputados que já exerceram o cargo. Comunicação e orientação jurídica estiveram na pauta do encontro com mais de 40 prefeitos eleitos pelo partido. Na verdade, o prefeito é o primeiro servidor público da população. E a nossa expectativa é que num momento tão difícil da política, num momento tão difícil que as pessoas chegam a estar desacreditadas da política, é importante que esse gestor público esteja bem preparado para aquilo que vai encontrar. A ideia é de qualificar ainda mais os prefeitos eleitos, vice-prefeitos, para que eles tenham noção do ambiente político que eles estão gerando. É claro que todos conhecem o dia a dia da cidade, mas a gente sabe que qualquer ação que envolva o governo federal, o governo do estado, repercute muito nos seus municípios. Então, a ideia é dar um panorama político aqui sobre a economia de maneira geral, falar sobre comunicação, transparência no mandato, e uma palestra sobre a questão jurídica. Hoje, os prefeitos estão sofrendo bastante. Então, a ideia é poder dar um panorama e colocar, claro, os mandatos aqui dos deputados estaduais e federais do PSB à disposição de cada prefeito e vice-prefeito eleito. Para o presidente estadual do partido, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, este é o momento no qual se deve proporcionar segurança aos prefeitos que vão assumir mandatos. Quem está assumindo agora, nessa situação difícil do Brasil, está muito assustado, uma crise sem precedentes. Nós fizemos votos, fomos o segundo partido mais votado do estado de São Paulo, ganhando muitas prefeituras importantes, grandes prefeituras, mas, claro, também com grandes problemas. A ideia aqui é você compartilhar um pouco do conhecimento acumulado ao longo da história do partido. Quando eu fui prefeito, fui o mais votado do Brasil. E, certamente, daquele tempo, ainda sobrou um pouco de experiência para a gente poder passar para as pessoas e os profissionais técnicos que a Assembleia e os deputados conseguiram trazer ajudam, porque os prefeitos se sentem inseguros, vão se tomar posse. No dia seguinte, você já é o responsável. E, às vezes, a pessoa não está pensando nesses detalhes, né? Porque você, no dia seguinte, já tem compromissos e, claro, se você tiver a oportunidade de ter bom conhecimento, tem muito mais chance de você não errar. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas não errem, né? Porque, sem errar, já é difícil. Errando, então, fica muito mais difícil. A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais recebe os presidentes do metrô, da CPTM e também da MTU. Os executivos falaram aos deputados sobre os planos de expansão dos três modais de transporte em São Paulo. O presidente da EMTU destacou o gerenciamento do sistema de ônibus intermunicipais, que atende 56 milhões de passageiros por mês nas seis regiões metropolitanas do Estado. E, administrativamente, estamos aí tomando as providências já para realizar o concurso, né? Para contratar os agentes operacionais, para liberão, os analíticos, né? E também montar uma sede, um escritório regional, para dar base para essa atividade nossa. A CPTM, cuja malha abrange 22 municípios, planeja retirar os trens antigos de circulação no fim do ano que vem. A companhia prioriza as obras da construção da linha 13, Jade, que ligará a cidade de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e da extensão da linha 9, Esmeralda, na zona sul da capital, até o terminal Varginha. A gente tem aí algumas obras em andamento, nós estamos priorizando aquelas que já estavam em execução. E é entregar essas obras. Temos alguns desafios, que é concluir todos os projetos executivos, dar andamento a essas obras, acionar as questões de financiamento. E a nossa meta é entregar a maioria dessas obras até o início de 2018. Os deputados da comissão questionaram os executivos. Eu queria ouvir de você aí, para ver se existe alguma viabilidade. Seria importante para a gente que houvesse um detalhamento dessas fontes de receita, e retroagindo, inclusive, numa série histórica de 15 anos, com valores comparáveis. O presidente do metrô falou sobre o mapa do futuro das linhas nos próximos anos. Pelos planos da empresa, a atual malha passaria de 77 para 145 quilômetros, e o número de estações, de 68 para 127. Hoje, eu diria para você que nós estamos já perfeitamente adequados com o planejamento traçado, e agora é trabalhar para a implantação das linhas que estão aí descritas nessa apresentação. A continuidade da implantação da linha 4, da linha 5, a conclusão da implantação dos monotrilhos, da linha 15 e da linha 17, e no futuro começar a implantar a linha 2, que vai ligar São Paulo até Guarulhos. É trabalho. Daqui para frente é trabalho. Os policiais do projeto Família Segura são homenageados aqui no Parlamento Paulista, um programa que já garantiu a integridade física de pelo menos 300 famílias vítimas da violência doméstica. O projeto nasceu em 2015 e abrange todos os municípios da região do Vale do Ribeira. Os policiais foram recepcionados pelo deputado Coronel Camilo, do PSD, que prestou a homenagem. São três equipes de policiais que atendem quase 200, mais que mais de 200 municípios na região, fazendo com que a medida protetiva, aquela medida de proteção à mulher que foi agredida, funcionasse. E o que é mais importante, se percebeu que visitando as famílias, toda a região começou a ficar segura. Então diminuiu a criminalidade, diminuiu também os índices de homicídio na região, até homicídios que não tinham nada a ver com a agressão familiar da violência doméstica, Então é um trabalho fantástico. São dois policiais, um do sexo masculino e um do sexo feminino. Eles têm funções combinadas na patrulha, mas a mulher incumbindo o diálogo e a garantia da confiança da mulher vitimada. E o homem, em caso de porventura, ela vem a ser vítima de violência. Ele garante a integridade física dela. Parcerias com prefeituras têm garantido a redução da violência doméstica na região. É o caso da cidade de Registro. Essa mulher, quando ela é acolhida, vítima de violência, ela é acompanhada pela patrulha, a patrulha é acionada, ela vem para o serviço do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Então nós damos o atendimento psicológico, jurídico, social, e assim nós vamos acompanhando essa mulher para saber se ela voltou a sofrer algum tipo de violência, com relação à violência doméstica. Então, assim, de maio de 2015 a janeiro de 2016, nós reduzimos em 40% o número de reincidências. O trabalho do programa também se integrou ao Comitê de Enfrentamento às Violências do Vale do Ribeira, que reúne entidades de 15 municípios. Eles trabalham efetivamente com a mulher e não só com a mulher. Está entendendo? Porque quando você trabalha com uma mulher que é agredida, você tem a certeza que os filhos também estão sob violência. Ou eles próprios são agredidos, ou eles sofrem a violência de ver a mãe sendo agredida. De todas as formas. A gente, quando fala em agressão da mulher, a gente pensa que é uma agressão física só. E não é. Tem a mulher que tem agressão psicológica, tem a mulher que tem agressão sexual pelo próprio marido. E a criança sofre com tudo isso. Cada mulher que é tirada de uma situação de violência por eles, significa que uma família está sendo tirada de uma situação de violência. E hoje eles fazem isso e também conversam com o agressor. Então não é simplesmente assim, ah, peguei a medida protetiva, você mulher está aqui, você agressor não chega perto. Não, eles trabalham efetivamente com o agressor. Então assim, houve uma diminuição imensa de retiradas de medidas protetivas. Porque a mulher ia lá, fazia a medida protetiva, se sentia desamparada, no dia seguinte ela estava lá e pedia para tirar a medida protetiva. E hoje em dia você quase não observa mais isso. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos o dia será nublado, com possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite. Temperatura máxima chega aos 27 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, com períodos de melhoria e possibilidade de chuva. Temperatura aumenta, os termômetros chegam a 31 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, possibilidade de chuva máxima é de 25 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, tarde e noite, com muitas chuvas. Pode chover, hein? Temperatura chega a 31 graus. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, é convocado para falar à Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Você vai ver já já. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários ouviu o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves. A reunião começou quente. Estou suando. Eu nunca vi uma comissão que foi tão agitada como essa. E foi assim durante as 4 horas de oitiva do doutor Júlio César, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Desde que tomou posse, há dois anos, o ouvidor sempre tornou pública a sua opinião em vários casos policiais. A Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários recebeu o ouvidor para tentar entender tanta polêmica. O deputado Coronel Camilo foi um dos destaques da oitiva, questionando a postura do convidado por várias vezes. Sou totalmente a favor da ouvidoria. Sou totalmente a favor do CONDEP. O que nós queremos aqui é o seguinte, é mais democracia na escolha do ouvidor. E segundo, que esse ouvidor, espero que agora ele saia daqui com essa impressão, de que essa precipitação só prejudica. Quando eu venho e faço insinuações, como ele fez lá dos cinco jovens, que depois ficou claro que não foi a Polícia Militar de São Mateus, ele insinuou que foi e não foi, foram guardas civis, ou seja, ele coloca a população contra a polícia. Essa não é a função do ouvidor. O ouvidor tem que ajudar a melhorar as polícias. Então tenho aqui um projeto, pedi a exoneração junto ao governador, que não quis fazer, vou insistir. E tenho agora um projeto para que a abrangência de indicação para o ouvidor não seja só do CONDEP. Seja do CONDEP, da OAB, das outras comissões de direitos humanos, da sociedade civil organizada, das instituições, as ONGs que militam nos direitos humanos, Soudapaz, Instituto São Paulo contra a Violência, todos podem indicar nomes para o secretário da Justiça e esse indicar o ouvidor. Com opinião contundente, o ouvidor argumentou em sua defesa, mas não abriu mão de retrucar alguns posicionamentos. A reunião foi excelente. Ela tinha um caráter de intimidação do ouvidor. Mas o ouvidor tem tanta convicção no que está falando, quando ele fala a verdade, ele não dá para ser intimidado. Pode vir, como disse no início aqui, o melhor promotor público do país, que você encara o que ele vem a te acusar. Ele vem a acusar. Eu falo com muita tranquilidade e com muita convicção, porque eu jamais falei alguma coisa errada sobre o ato ilegal do policial militar. Minha postura é essa e eu vou terminar a ouvidoria assim. Espero que o próximo ouvidor me siga. O presidente da comissão, deputado delegado Olim, teve trabalho para segurar os ânimos até o fim. O senhor bom ouvidor veio, ele falou, ele ouviu o que tinha que ser ouvido, cada um fez a pergunta o que quis, aqui ficou democrático, todo mundo perguntou o tempo que quis, tantamente qualquer partido, não só a situação ou oposição. E ele respondeu como ele quis e no final teve um pouquinho aí, que subiu um pouquinho os ânimos. Mas a gente tentou segurar que na realidade é difícil para ele como ouvidor, vir aqui pegar uns coronéis, vários policiais, presidente policial. E o dia a dia que a gente passa e às vezes acontecem fatos que ele chega e já julga. É difícil para a gente, mas ao mesmo tempo ele defende as pessoas, como ele disse, mais humildes. Ele diz que defende a população que o colocou lá. Mas nós também fomos colocados pelo povo. Então acho que conversando é uma democracia e tudo se entrou no acordo, os ânimos se abaixaram. Pode ter certeza que ele vai pensar um pouco mais antes de julgar e nós vamos pensar mais em não convocar o que ele ficou bravo e vamos convidá-lo. 25 artistas são reconhecidos com o prêmio Liberdade de Expressão pelo Incentivo à Cultura do Hip Hop. O evento teve apoio da Assembleia Legislativa por meio do SOS Racismo. Feminismo, mulher preta, representatividade da periferia, liberdade de expressão. As bandeiras do hip hop estão nas músicas, na dança, no grafite. Na vida da DJ Nieli, desde sempre. Tudo isso começou, essa inspiração de ouvir a DJ, foi da DJ Simone Lasdenas, que era a DJ desse grupo do Livro Ameaça, que eu cantava quando era pequena. E há cerca de um ano e meio eu estou nesse processo de mexer no vinil, o que é esse botão, como que mexe ali no programa, como solta as músicas. Eu fui me aprofundando cada vez mais sobre ser DJ, como ser DJ. E agora eu sou profissional, já consigo fazer apresentações e tudo mais. Levo isso como hobby e é o que eu gosto de fazer dentro do hip hop. O prêmio Liberdade de Expressão Incentivo à Cultura Hip Hop foi criado em 2015 por Isabela Cardoso, apresentadora do programa Liberdade de Expressão na TV Web, e contou com o apoio do SOS Racismo. Esta unidade administrativa aceita as reclamações, as denúncias de racismo. Também a gente tem dentro da nossa pauta dar visibilidade a eventos, a organizações, a todo o trabalho que é feito pelo público, pelo povo negro. Desde meus 14 anos eu apresento o meu programa, chama Liberdade de Expressão, e através dele muitos artistas independentes passaram, dentre eles MCs, grafiteiros, b-boys. E a gente, eu digo a gente como equipe, sempre gostou de dar oportunidade e ver essa visibilidade da cultura hip hop. Então a gente decidiu criar essa premiação para dizer que estamos, existimos e precisamos ser vistos. Então o prêmio Liberdade de Expressão hoje visa a oportunidade, visa o incentivo e principalmente visa dizer que o jovem da periferia está fazendo, está agindo e precisa ser visto. Ao todo foram premiados 25 representantes da cultura hip hop, de artistas consagrados a grupos independentes. Eu estou vendo que o meu trabalho está sendo mostrado para as outras pessoas, para poder estar recebendo o prêmio, né? Por eu estar ajudando outras crianças, outras mulheres, pessoas, todas as pessoas, eu estou ajudando e recebo um prêmio. Então é uma honra receber qualquer tipo de prêmio. Porque antes demorava um pouco para você atingir isso, havia um trabalho de massa muito grande. Então você fazia músicas e você colocava nas letras a sua insatisfação com o governo, com a política, com a política social e cultural que existia na época e você colocava isso em música. Então ela demorava um pouco para disseminar, de se propagar. Com a internet hoje você faz a música num dia, no outro você põe na rede e as pessoas já vão ouvir, vão entender o que você quer dizer, vão se solidarizar com você, vão apoiar você na sua causa. Me sinto honrado, acho muito bonito, pelo fato de que o Hip Hop sempre foi uma cultura tão marginalizada e hoje a gente começar a fazer parte desse espaço significa não só uma conquista para quem está recebendo o prêmio, mas para toda a comunidade do Hip Hop, né? Previsão do tempo para amanhã, sábado, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol com aumento de nuvens pela manhã, possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde também. Meia-noite, a máxima atinge 30 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período, a temperatura chega aos 30 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade de chuva a máxima é de 32 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, há possibilidade de garoa, chuva durante o período. A máxima prevista é de 29 graus. Por hoje é só o Jornal da Assembleia, termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá. A gente se vê de novo na segunda-feira.